Oh, mais um aqui no respawn, hein? Atuando, Bob. Matei em porta, hein? Dois assassinos aqui, ó. Quem quer comida aí? Quem quer comida aí? Tem uma comida aqui, ó. O cara tá vindo pra cá, hein? Não tá descendo atrás do cara ali. Maricona, maricona. Matou o pedrão. Meu loot tá misturado com o teu, Bob. Não, velho. Se eu tá pra cima, não tá pro baixo. Não, ele morreu em cima do meu loot. Mais um, mais um. Eu peguei metade do loot lá e morri pra ele. Ele pega aqui com você? O teu é um... Ó o cara aqui, ó, comigo. Hit, mano, que me matou. Gasta imitar que eu vou matar ele. Vou pegar tudo no loot, depois na hit. Pô, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Tem um nas costas aqui, nossa. Agora ele deixou a chama... Boa, 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 boa. Pô, essa bisão aqui tá do capeta, hein? Eu também usei a bisão, ó. Quase matei, mano. Jogar de bisão, pô. A jada disso não tá de Deus, não, pô. Pô, aqui onde tá o loot? Pô, tá malar aqui, minha. Tem aqui? Uai, tá no loot aqui, pô. Nem peguei, pô. Você tá tudo com a CMAX, minha, seu forno. Ela tá com o CMAX, arma aí, ó. Eu acho. Eu vou pegar lá. Não, não é esse meu loot, não, pô. Meu loot é esse aqui, ó. Ih, rapaz, meu loot. Como é que não vai rachar, Horacio? Se não vai racha, ele é rico. Que bosto. Deixa a arma com bala no chão, não, pô. Essas arminhas do carai aqui. Cada um dando a porra, essas arminhas do carai. Porra, só que. Os outros outros jogam a Clifur, Mago do Conhand. Ah, tem um, não. Ah, não. Aonde é isso? Aonde é isso? Tá de cima aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Não, devolve que não era teu aí, por favor. Você tava com medkit, você tava com medkit. Lá ele de carro, lá ele de carro. É, eu tava com medkit. Olha o carro vindo de milhão aí, ó. Pega aqui, Fernando. Peguei, peguei a imitar. Pega aqui, ó. Eu fiquei com... Ah, valeu. Calma, 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 calma. Eu tô de medkit, porra. Fica porraço. Fica porraço. Fica porraço, cheguei. O que, fi? Oi. Vem aqui, que eu vou te dar a DX, porra. Tem mochila pra ele aí? Ó, vou trocar a DX aqui, ó. Pedão, pedão. Vem aqui, pedão. Vem aqui, pedão. É... Que? Você quer o que mais? Tem mochila pra ele, ou...? Não. Vai lá. Você tava sem mochila, cara? Olha esse Seneg 30, ó. Tô usando Seneg. Tocou no respawn ali, ó. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Me matou, velho. Vai tomar no cu. Vem para atrás de mim. Eu tava bem de boa. Tô passando a luz não, velho. Vem ver, velho. Tem que pegar meu luxo, não. Deitão, deitão. Caraca, quem passou na minha frente aqui, pô. Cês é louco. Cês não mataram o cara que pegou e matou eu, não? Matou, matei, matei, matei. Ok, ok. Mais lá pra cima... Ô, na moral, essas arminha tá dando cada rajadinha, pô. Escuta aqui. Mais lá pra cima, na montanha, tem um cara vindo lá da montanha. Lá de cimaão? Lá de cimaão, aham. Eu tava mirando nele. Esse cara nasceu atrás de mim. Nasceu no respawn. Nasceu no respawn. Ficou do outro lado. Mano, pô, velho. Eu morri agora. Tava mirando lá no outro. Perta um pouco do loot do Joe aqui, velho. Saca aí. Lá em cima, lá da montanha, mano. É, eu falei. Caraca. Aí, você nasceu aí, ó. Olha lá, ele já nasceu com você, Fernando. O cara. Vem pra nós, vem pra nós. Tá correndo pra trás. Assim, eu tô vendo, eu tô vendo uma P90 aqui. A gente tá correndo pra trás? A gente tá vazando pra trás. Tem dois, tem dois, hein. Tem dois. Tô vendo um arma ali no chão. Vai no teu loot, vai no teu loot, Fernando. Vai pro meu loot que ele vai querer atirar. Fica da puta. Boa. Eu quero o assassino, pô. Ele correu, ele correu. Caramba, o assassino tava vazado pra trás, pô. Quero ele. Falta que se eu sair correndo, tenho certeza que ele ainda mais rajadinho. Alguém tem uma pra trás normal? Eu tenho. Fala, fala aí, grisado. É. É. É louco em 2. Pega de carro, hein. Pega de carro, hein. Pega de carro, hein. Tchau, gris. Cuidado aí, ó. Você é vigilante agora, né, ô? Não, passou lá. Aham. Tem o meu, o assassino aí, pô. Vamos atrás dele, vamos à procura do menino normal. Vamos dar uma subidinha essa montanha aqui. É, ué, que ele vai tá rodando aí. Só esperando ele botar a carro na beirada da montanha, pô. Opa, parece que eu vi ele lá no topo da montanha, é isso mesmo? Ah, não, é coisa da árvore. Caralho. Parecia ele, pô. Pode que não dá pra plantar a barricada subindo, velho. Eu acho que ele vai pra mountain crash pegar o carro, velho. Eu tenho o Charlie e o mountain crash. Tem mountain crash, pifo. Eu acho que ele foi pra mountain crash, ô. Eu vi o vídeo. Eu tenho o Charlie e o mountain crash. Vou logar lá, beleza? Onde vocês estão? O cara só vem com essas armas de merda e tá matando, impressionante. É, mas ele tá foda, tá boa essa arma. A jadinha de merda os caras daí... O cara deu tipo três tiros na cabeça do Gritis de visão ali. Mas aí você vê o que eu fiz com outro maluco e ele pegou pro Pedrinho. Eu não aperto, matei o maluco lá, o Pedrinho matou o outro. Vamos descer lá pra mountain, velho. Ah, foi, foi, foi. Ele tava de bison, mano, é, ué. Os dois de heavy armor full loot, aí o de bison eu vi, aí eu atirei, matei um, o Pedrinho matou o outro. Acho que ele foi pra mountain crash, pô. Ele vai querer pegar... Fudeu. Caralho, tá vindo mesmo, moleque. Tá vindo mesmo, tá vindo, tá vindo do meu lado, tá vindo do meu lado. Atira, ele vou querer... É, ué, mas pega, Fernanda. Ah, ele foi e voltou. Tá, aqui é o Gritis. É o Gritis. Tá ligado, é o Gritis que passou antes, mountain crash. Trachou ou Gritis? Não. Tá aqui na minha frente. Não vai se baixar pra ele ainda. Ó, tô subindo pra mountain crash. E... É. Vai lá, vai, 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 vai. Deixa ele vindo, deixa ele que impede pra entrar em pouco, deixa ele que impede pra entrar em pouco. Tá não dá pra acertar, mano. Vai vim, ó, vai vim, vai vim, vai vim. Ó, um cotoco aí, ó. De novo esse cotoco. Ó, mal. Que rabo, fi. Ei, meu Deus. Gritis, atiret, gritis. Atiret, bop. Loguei, botou em crash Vou lá pegar, ver se tem carro O carro ta indo ai O carro ta indo ai Olha o cara vai descendo a nada Ah já vi o carro Não coloca a barriga Achei no carro E já pegaram o carro, não vou ter que ver Atira do carro, atira do carro, atira do carro, tá travado, tá travado Matou, matou todo mundo quase, falta um, falta um Agora vou colocar no pé, vou sair do outro, passando do outro lado Eu acho que o caderno do carro crashou, eu vou pegar, é ambulância Não, aqui em baixo eu mato em crash, o caderno acho que crashou Matou, beleza, matamos o 3 do carro aqui Vambora, quem matou? Ele tá fora do carro, ele logou do outro lado Ele subiu no carro, subiu no carro Aqui eu mato em crash Sim, vamo só mirar, vamo ficar mirado, ó Relaxa, eu mato, eu mato, eu mato Tô sem bala agora Tô sem bala, alguém tem bala pra me arrumar aí? Eu mato o cara aqui Matar, matamos os caras O cara tá indo, tá indo lá Ah, foda-se, ele saiu já com a velocidade A gente veio bala pra me arrumar? Aqui, meu loot aqui, meu loot Com esse mega aí Quer brincar mais caro comigo aí? Pega aqui, pô Vê o seu, não sei se eu tenho, pô Pega aí as paradas aí Não sei se eu tenho Eu tenho o Sig Sauri, me tá Pega o Sig Sauri, pô, o Sig Sauri tá tenso Joga na minha aí Tá com o Sig Sauri, você tem que dar na cabeça Vocês tão onde ainda? Vocês tão onde? Pega a minha com 100 bala, perto de mountain crash Não, não peguei não Ó os carinha aí, os carinha aí, os carinha aqui Chegando a respawn aqui, ó Cuidado aí vocês dois parados Nice Tem mais um, mais dois, mais dois, mais dois lá, ó Tá te mirando, tchau Mais dois, mais dois Aí, 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 ó Boa Posso pegar a bala? Posso pegar a bala lá deles? Eu também tô precisando de bala, véi Eu também te pergunto lá, ó O Fernandinho O Fernandinho Pega todas as balas, ó Não, só, vou pegar uma CMAG aqui, só Tô vendo aqui no chão do maluco, ó Pega o BB, quantas tem, véi? Aham Tem... É o Sky? Ah, tem uma CMAG só, véi Ué, deixa eu pegar essa M16 Ah, não tem outra aqui, não tem outra aqui Ah, logo, 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 logo Ah, não, Edu, que susto, véi Ô, Bob Ah, vamos Embalei pra mim, Bob Olha, vou pegar essa barricada aqui, ó É M16, ó, coisa Ô, pega aqui Aqui, ó Aqui, aqui, ó Embaixo Pega essa... Pega essa... CMAG, ó Oi Ai, Jair Eu só tenho uma, só Peguei no lúdico... Ai, logo, 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 logo Tô com arma Puta Sai pra trás Quando tu vê que ele vai atirar, coloca a barricada É É É É Vai, vai também Olha o... O... O Bop Hehehehe Vai, ele vai atirar Doces e... Poxa Poxa Tem outra, tem outra, até olha o cara Mais um cara aqui Ele tá com sangue no ZOI Que mata aqui Tá com sangue no ZOI Tá com sangue no ZOI Tava com sangue no ZOI Boa, boa, valeu, valeu Valeu Ele falou esse dali, ele passou por todo mundo e foi direto no Pedrinho Ele falou, esse daqui eu quero Ó o Maccabo mandando ajudar ele lá em clear Falou Ovo, te thank you save já como bagaia aqui There's no... pac espíritura Valora Um 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 Tchau, tchau, tchau